O julgamento da Iúlia Timotchenko, antiga Primeira-Ministra da Ucrânia, foi novamente adiado. A Timotchenko é acusada de abuso de poder, utilização indevida dos meios financeiros e de aquisição de ambulâncias a um preço exagerado. A ex-Primeira-Ministra diz que o seu julgamento é uma vingança política de Victoria no Covid-19, presidente da Ucrânia. Acontamos mais de 20 automóveis que me seguem onde quer que eu vá, também 17 telemóveis meus e de meus familiares e colegas estão sob escuta. À saída do Tribunal Petschersky em Kiev, apoiantes da Revolução Laranja de 2004, juntaram-se para apoiar Iúlia Timotchenko, acusada de causar prejuízos ao país de cerca de 310 milhões de euros.